Item de número 5. Processo 48.500.0057.53.2017.53. Trata-se de pedido de medida cautelar, interposta pela CEDIS, com vistas ao sobrestamento da aplicação dos positivos da resolução normativa 545.2013. O relator, diretor Tiago de Barros Correia, informe para o item a um pedido de sustentação oral. Em 31 de outubro de 2017, a ABRAD apresentou pedido cautelar para sobrestar os dispositivos da resolução normativa de número 545.2013. E suas consequências aos agentes de distribuição, que eventualmente tornem-se inadimplentes na liquidação do mercado de curto prazo, enquanto perdurar o significativo déficit na conta bandeira, conforme o acompanhamento realizado pelo SGT Anel. Em 6 de novembro de 2017, foi sorteado o relator do pedido. No dia 13 de novembro de 2017, a SEB Distribuição apresentou pedido cautelar para sobrestar-lhe os efeitos do artigo 6 da resolução 545, enquanto perdurar o descompasso financeiro do segmento de distribuição, pois a aspiração dos custos do risco hidrológico. No dia 14 de novembro de 2017, o pedido foi distribuído a essa relatoria em conexão com o pedido da ABRAD. Em 16 de novembro de 2017, a ABRAD apresentou informações complementares ao seu pedido. Ontem, no dia 4, pela manhã, eu recebi os representantes da SEB e da ABRAD em reunião. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Hamilton Naves, que representa a SEB Distribuição SA, a quem eu convido para fazer uso da palavra. Bom dia, doutor Tiago, doutor Romeu, doutor Reiv, bom dia a todos. Bom, vou aqui dar uma pequena ilustrada da situação crítica que a gente se encontra na questão de liquidação do mercado de curto prazo. Bom, aqui só para você ter uma ideia, esse quadro, esse gráfico, ele mostra o mercado de curto prazo para junho, julho, agosto, setembro e outubro. Deixa eu ver se consigo apontar aqui. Bom, mas à esquerda ali nós temos o resultado do mercado de curto prazo, da nossa liquidação, das nossas sobras. Então, ali está claramente, não dá nem para ver junho, porque junho estava com um PLD de R$120 e poucos reais, então o valor que nós liquidamos ali positivamente foi bem pequeno. Depois, julho, com o PLD na faixa de R$280,00, depois se extrapolar tudo acima de R$500,00, mas o nosso resultado no mercado com as nossas sobras estão ali no gráfico. Essa sobra de agosto, setembro e outubro, ela, de fato, em função da participação do mecanismo de compensação de sobra e déficit, ele espelha o negativo lá naquele, no que a gente chama de MAC, que é o mecanismo auxiliar de contabilização. Então, o que vem de crédito aqui acaba voltando de déficit ali no MAC, o que gera, então, um valor a liquidar, que é as últimas barras, que eram positivas em junho e julho, e acabaram por ser negativas a partir de agosto, setembro e outubro, com valores bem expressivos. O principal motivo dessa inversão está aqui. O custo do risco ideológico em três meses totalizaram R$203 milhões. Então, só nos meses de agosto, setembro e outubro, nós tivemos aí, para a SEB, no volume de R$203 milhões. O que a gente tem reconhecido na tarifa em relação a esses custos, são R$183 milhões, considerando que houve, além de um adiantamento financeiro do risco ideológico, também um adiantamento do mercado de curto prazo de agosto. Então, no nosso reajuste, que foi em outubro, nós tivemos esse adiantamento. Esses R$183 milhões são para 12 meses, significa que até outubro nós tivemos só 10 dias de faturamento desses valores e, mensalmente, daria um faturamento na ordem de R$15 milhões apenas. R$183 em 12 meses, na ordem de R$15 milhões, se o mercado se realizar conforme 2017, que, de fato, nesses meses a gente está tendo ainda um decréscimo de mercado. Então, a gente vê que, de fato, esse é o componente que mais nos prejudica aqui. Apenas para ver uma história, nós, em junho e julho, em junho nós tivemos a liquidar no mercado de curto prazo o valor final de R$35 milhões, não tinha, em função daqueles rateios por liminares de inadimplência, etc., nós recebemos apenas R$4 milhões desses R$35 milhões. Então, nós ficamos lá, credores no mercado. Então, a nossa situação, até julho, era credor no mercado de curto prazo. Não recebíamos nem tudo o que tínhamos direito. Então, nós tínhamos R$43 milhões para julho, recebemos apenas R$9 milhões, ainda ficamos com R$34 milhões. Em agosto, em função do nosso déficit ser bem elevado, pelos motivos que eu já coloquei, e com todo o esforço interno, que eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, nós conseguimos liquidar e ficamos zerados. Aproveitamos o crédito que tínhamos lá e liquidamos a diferença, buscando recursos no mercado, etc. Bom, em setembro, já não tivemos essa mesma sorte, nós ficamos com R$97 milhões com valor líquido a liquidar, não conseguimos liquidar tudo, liquidamos R$67 milhões, ficamos então devedores em R$30 milhões do valor de setembro. Para outubro, a nossa expectativa ainda, estamos andando aqui, temos até o dia 11, mas a nossa expectativa ainda é de ficar com mais R$70 milhões e poucos milhões negativos, o que vai acumular uns R$100 milhões de déficit de inadimplência no curto prazo. Bom, aqui é para ver, tem a questão de que a bandeira atenua essa questão e essa exposição que não está na tarifa. Então, aqui estou demonstrando o que aconteceu em função daquele adiantamento do mercado de curto prazo ter sido utilizado na dedução no cálculo da bandeira, tanto de setembro quanto provavelmente de outubro. Então, nós tínhamos de junho um déficit lá, um custo total, ou seja, um saldo da CVA de menos de R$20 milhões, faturamos R$8,8 de bandeira, ainda recebemos R$0,2, ficamos com déficit de R$11. Julho, da mesma forma, R$16 milhões de custo de saldo de CVA, faturamos R$3,9 em bandeira, ainda recebemos R$1,1 do saldo da conta, ficamos com R$11. Em agosto, tivemos R$64 milhões de saldo da CVA, negativo, faturamos R$10,9 e ainda recebemos do mercado R$3,6. Ainda ficamos com déficit de R$49. Setembro, em função da questão da consideração desse adiantamento na CVA, aqui os efeitos que eu vou mostrar é só do adiantamento, não é da CVA, que a CVA, de fato, nos processos de reajuste e revisão, ela tem lá no PRORETE orientação de ser zerada. Mas só do adiantamento financeiro do mercado de curto prazo é o efeito que eu vou mostrar aqui. Então, nós ficamos como se tivesse um custo, um saldo de CVA positivo, faturamos R$12,12 milhões de bandeira, repassamos R$12,1, ou seja, zeramos o que tínhamos, ainda ficamos como se tivesse ficado com um saldo positivo. Para outubro, a nossa expectativa, que é a projeção, ainda não saiu, pelo menos não tive conhecimento da bandeira de outubro, mas nosso déficit deverá ser da faixa de R$38 milhões, pelo que já se trouxe de lá, faturamos R$11,8, devemos repassar uns R$7 milhões, no mínimo uns R$7 milhões, e ficaremos ainda com um déficit de R$33. Então, essas duas situações foram criadas em função do efeito da dedução do mercado de curto prazo. Se não tivesse utilizado, a realidade seria essa para esses meses. Nós faturávamos os R$12,12 milhões, repassávamos apenas R$1 milhão, ainda ficaríamos com R$40 milhões de déficit, porque o nosso déficit, de fato, foi de R$51 milhões, porque aquele valor de R$69 milhões que nos foi adiantado, ele ainda não foi recebido, ele vai ser recebido ao longo de 12 meses. E aí espelhava para outubro a mesma situação. Ou seja, um valor aqui da ordem de R$20 e poucos milhões a mais. Não solucionaria, talvez, toda a questão, porque a bandeira não está solucionando a questão de todo o mercado de distribuição, de fato, mas já nos ajudaria no caixa. É só fazendo uma observação, essa planilha teve um probleminha aqui no meio, mas o fato de saldos são os mesmos. Então, aqui, para espelhar o nosso fluxo de caixa, em outubro, nós ficamos com R$133 milhões após todos os efeitos do mercado de curto prazo, mesmo considerando aquele recebimento do mecanismo de compensação, que é para recompor os contratos que nós transferimos para as outras empresas, mesmo tudo isso, nós ficamos com R$133 milhões de saldo final negativo. Tivemos que ir ao mercado, a FAQ da Rode, e tivemos que ir ao mercado para poder conseguir quitar aquele valor de outubro. Aqui é caixa, então, outubro era um valor de agosto. Lá nós quitamos o valor e ficamos com saldo. Esses saldos finais, de fato, é só para poder ficar no caixa para pagar as contas do dia primeiro, que é no dia seguinte, as contas que vencem de energia nesse período. Para novembro, nós já não conseguimos ficar, então nós tivemos que ficar com R$30 milhões no mercado de curto prazo, o devedor, e também alguns contratos de energia. Os bilaterais, por exemplo, a gente foi neles. Os bilaterais, que é do grupo, nós fomos lá e postergamos os pagamentos todos deles no mês para tentar liquidar o máximo no mercado de curto prazo. E, mesmo assim, não foi suficiente. Lembrando que nós temos também ICMS, que já está postergado, quase três meses de ICMS postergado, para tentar trazer o recurso para fazer a liquidação aqui também. Mesmo assim, não foi suficiente. Ficamos com esse débito. E a nossa previsão agora, de setembro, é também de ficar num déficit na faixa de R$182 milhões. Apenas para poder exemplificar, no mercado de curto prazo, nesses três meses, nós tivemos lá um déficit de R$326 milhões. Fazendo uma compensação com aquilo que ele repasse do custo da energia, do mecanismo de compensação, de R$149 milhões, nós fomos com um déficit de R$177 milhões. Apenas dessa rubrica. R$177 milhões, uma empresa que tem em torno de R$400 a R$500 milhões, de R$500 milhões, de parcela B, é um valor muito expressivo para um mês. R$500 milhões são em 12 meses, que eu teria direito em um ano. Então, o nosso déficit só dessa questão do mercado de curto prazo, na ordem de R$177 milhões, que é praticamente o nosso déficit de caixa que lhe está apresentado. Bom, então a gente reforça o nosso pedido de medida cautelar para sobrestar os efeitos do artigo 6, que é o que nos restou, na verdade, porque a nossa intenção era buscar a neutralidade desse recurso para poder aliviar o caixa da empresa, mas em não conseguindo até o momento, o que nos restou foi sobrestar esses efeitos da resolução, do artigo 6 da resolução, para evitar esse processo de desligamento, que traz grandes complicações em vários aspectos da empresa, e lembrando que a gente está com um processo de desligamento em relação àquela situação de outubro já em andamento. Então, essa decisão também deve abarcar essa condição do processo que já está em andamento. É isso, muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Bom, a Procuradoria não foi chamada a se manifestar formalmente no processo, mas destaca que o artigo 45 da Lei 9784 permite que a diretoria da ANEL adote medidas cauteladoras em caso de risco iminente. Acontece que, para que haja o deferimento dessa medida cauteladora, é necessário que seja demonstrado tanto o risco iminente quanto o Fumos Boniúris. No caso, só pelo fato de estar sendo pedido o afastamento de uma resolução da ANEL, já fica um pouco prejudicada a questão da demonstração do Fumos Boniúris. Mas, como a Procuradoria também não se manifestou formalmente, opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela diretoria. Então, trata-se de requerimentos administrativos. Aqui a gente vai julgar somente o da SEB. Então, teve um problema na divulgação da pauta, o da BRAD a gente coloca na próxima reunião. Em relação ao pedido de providência cautelar, conforme já pacificado nessa agência, são requisitos para o deferimento da medida cautelar a presença simultânea do Fumos Boniúris e do Perículo Imora. Em outras palavras, deverão estar presentes a vera ou semelhança do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A SEB diz, solicita a medida cautelar para sobrestar os efeitos do artigo 6º da Resolução 545, enquanto perdurar o descompasso financeiro da distribuição por exaustão dos custos de risco hidrológico. A empresa informa que não foi possível a quitação de toda a liquidação do mercado de curto prazo, o MCP, referente ao mês de setembro de 2017, com liquidação em 8 de novembro, e que resta um montante, e digo que o montante a liquidar de 98 milhões, já deduzido a restituição do Conair, a empresa teria conseguido aportar apenas 68 milhões. Então, em razão disso, estaria em defor a obrigacional junto à CCE e sujeita a eventual processo de desligamento. Da dívida, somente os custos referentes ao risco hidrológico respondem por 60 milhões de reais. E alegam que o faturamento da receita de bandeiras para o mês de setembro foi de apenas 12,17 milhões, o que foi bem abaixo do esperado. Isso teria decorrido do fato de o mercado da concessionária não estar mostrando sinais de recuperação. Em outubro deste ano, teria caído 8% em comparação com o período do ano anterior. E, por último, aponta que a empresa tinha a expectativa de um aporte de recursos da conta bandeira para amenizar o déficit acumulado até agosto e apurado em setembro do ano corrente. No entanto, isso não teria ocorrido. A SEB alega que a SGT teria descontado o adiantamento do MCP de agosto de 2017, da ordem de 69 milhões, em única vez do valor da SEB, que o valor que a SEB teria a receber do repasse da referida conta para a competência de setembro de 2017. Ressaltam que, no processo tarifá de 2017, a diretoria teria decidido que o componente financeiro relativo ao adiantamento do MCP de agosto não comporia o saldo da CVA e da sobrecontratação apurados no reajuste. Este componente financeiro somente deveria ser considerado na apuração da CVA e da sobrecontratação no processo tarifário de 2018, quando, então, seria revertido. No tocante à SEB, do que se observa dos argumentos e dados apresentados, algumas das providências de preservação das distribuidoras face ao risco hidrológico, adotadas pela ANEL, não operaram no sentido esperado. Notadamente, se verifica que o desconto em uma vez do adiantamento do componente financeiro de agosto de 2017, trouxe importante dificuldade para o caixa da empresa. Considerando que o objetivo das medidas era auxiliar o fluxo de caixas das distribuidoras e que isso não ocorreu no caso da SEB, constar-se que o encontro presente do Fumos Boniúres a socorrer à parte o peito da requerente. No tocante ao perículo imora, observa-se que existe risco que seja iniciado o processo de desligamento de concessionária, já que a expectativa é que essa somente volta a ficar de implante no MCP em março de 2018, pelas razões já descritas nesse voto. Na verdade, já foi iniciado o processo de desligamento. Em suposto, o pedido da SEB deve ser parcialmente definido para que se determine a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que se abstende a aplicar a requerente o disposto no artigo 5º, inciso 1 da resolução 545. E ressalta-se que permanecem alteradas as obrigações referentes ao pagamento do principal, multas e juros, conforme apurado pela CCE. Então, aqui, a fumaça do Boniúres não é em relação à possibilidade de afastar a resolução em tese. Ocorre que uma decisão da ANEL que foi elaborada no processo de revisão, de reajuste, tinha como objetivo aumentar o caixa e, na prática, reduziu. Então, me parece, claro que, em uma análise ainda não do mérito, isso ocorre em um processo, eles recorreram disso, mas me parece, na primeira análise, que, talvez, na hora da implantação da decisão da ANEL, a gente equiparou esse adiantamento à CVA e aí acabou zerando o saldo dos recursos de bandeira e gerou um efeito exatamente contrário ao que a gente teria decidido. Quer dizer, é claro que depois precisa ver se é isso mesmo, mas, pelo menos, me parece que aqui existe a fumaça do bom direito em relação a esse aspecto que representa quase 90% do problema. Então, nesse sentido, o pedido da distribuidora fala no artigo 6º e, complementarmente, no artigo 5º, que ela fala assim, em não iniciar, em não interromper o processo. O artigo 6º, ele trata do procedimento de desligamento. Então, isso também é importante esclarecer a decisão. A gente está dando parcial provimento, mas naquela ideia de sustar o processo de desligamento, que é o que trata do artigo 5º. Então, o artigo 5º, inciso 1, é o processo de desligamento iniciado por liquidação financeira, por inadimplemento atinente à liquidação financeira no mercado de curto prazo. Então, estou deixando bem circunscrito, porque podem haver outras condutas da distribuidora que a gente não está apurando aqui. Então, é bem circunscrito à liquidação financeira, se interrompe o processo de desligamento em tela e aqueles que, eventualmente, venham a ser abertos, porque a dívida é inovada a toda liquidação, até uma data em que a gente consiga instruir isso. Então, a gente está sugerindo até março. Então, pelo exposto que consiga o processo 48500-005753-2017, dígito 53, eu voto por definir parcialmente o pedido de me da cautelar interposto pela SEB Distribuição S.A., SEB Diz, para determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, que se abstende de aplicar a requerente o disposto no artigo 5º, inciso 1º da Resolução 545, até março de 2018. Vale a pena escrever o dia de março aqui? Vale a pena escrever o dia de março? Bota 31 aqui? Eu acho que sim, né? Até 31 de março. Deixa eu ver que dia que cai 31 de março. 31 de março é um sábado. Mas pode ser 31 de março, né? É o voto. Em discussão, aqui, estou com o dispositivo aqui, mas é, quando falamos em afastar esse dispositivo, o artigo 5º, inciso 1 da Resolução Tal, significa exatamente suspender o processo já em tramitação e desligamento. É isso, né? O artigo 5º da Resolução, ele diz o seguinte, em seja o desligamento de um agente da CCE ou descumprimento no âmbito da CCE das obrigações estabelecidas pelas normas vigentes, notadamente a convenção de comercialização, os procedimentos de comercialização e estatutos sociais da CCE, incluindo o inadimplimento atinente à liquidação financeira do mercado de curto prazo. Então, a gente está indo no inciso 1, que é o da liquidação econômica, dizendo que isso não vai ensejar o desligamento, cautelamente. Bem, aqui, acho que cabe dois comentários, não é só o caso da CCEB, mas eu tenho, enfim, solicitado para as áreas, especialmente a SGT, que precisamos aperfeiçoar o nosso processo de previsão dos valores no processo tarifário, que é absolutamente indesejável esse descasamento, porque, pela proporção que assumiu a parcela A, qualquer descasamento ali no fluxo de pagamento e recebimento desses itens que compõem a parcela A, inviabiliza a gestão financeira de uma distribuidora. Então, realmente, é importante, porque não é só de novo a CCEB, eu tenho notícias de outras empresas que o nível de descasamento desses itens da parcela A, ou seja, já se acumulou um valor de CVA num período muito curto, que é impossível a empresa administrar esse fluxo de caixa. Então, olhando para a frente, para evitar o problema, precisamos aperfeiçoar o processo para que essa previsão seja de melhor qualidade. E o outro ponto que não é de hoje que a gente solicita as áreas, a SRM está aqui, que precisa revisitar esse regulamento. Não é factível desligar uma distribuidora, na verdade, se coloca uma exigência que, na prática, ela não é possível ser implementada. Uma distribuidora tem que ser, tem que estar associada lá à CCEL, não tem como ser desligada. Então, também precisa fazer uma atualização da norma para colocar alguma sanção. Claro que não se deseja que ninguém fique inadimplente com as suas obrigações. Por isso que eu comento que nós temos que atacar o problema lá na origem para evitar esse grande descasamento no fluxo de caixa, porque não adianta a CVA resolver o econômico se o financeiro não é possível. Enfim, o nível de descasamento inviabiliza essa gestão financeira. E, em uma situação excepcional que isso acontecer, tem que ter o regulamento, a previsão de alguma sanção que seja factível. O desligamento, de fato, de uma distribuidora não é razoável. Então, acho que essas duas encomendas ficam aqui reforçadas. Mas, no caso específico, eu também entendo que tem que afastar realmente essa, tem que sustar esse processo, interromper o processo de desligamento, como sugere o relator. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por deferir parcialmente o pedido de medida cautelar interposto pela SEB distribuição, SEB diz, para determinar a CCE que se abstenha de aplicar a requerente o disposto no artigo 5º, inciso 1, da resolução 545 de 2013 até 31 de março de 2018. Próximo item. Obrigado.